Música Museu do Ipiranga, celebrando a liberdade. Música Poucos meses após a proclamação da independência, em 7 de setembro de 1822, surgiu a primeira proposta de erigir um monumento à independência do Brasil, no próprio local onde ela havia sido proclamada, às margens do Riacho do Ipiranga. Música Durante o período de sua construção, várias características já faziam deste edifício referência excepcional naquela pequena cidade de São Paulo, com apenas 70 mil habitantes. Música O Museu do Ipiranga, cujo verdadeiro museu é um museu. Ter o nome é Museu Paulista, é uma instituição científica, cultural e educacional, com atuação no campo da história e cujas atividades têm como referência permanente um acervo. Seu acervo conta com mais de 125 mil unidades, entre objetos, iconografia e documentação arquivística. Música 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 O Museu do Ipiranga fica aberto para visitações de terça a domingo, das 9 às 17 horas. O ingresso custa R$ 4,00. Telefone para mais informações, 2065-8000. Música 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 Música